E o 12 veio pra isso, né? Veio pra que as pessoas pudessem ter um lugar onde andar, porque a gente andava na rua, naquela época era meio perigoso, não tinha muito lugar, as ruas de Florianópolis não eram asfaltadas, né? Quem andasse ali andava em qualquer outro lugar, pegava uma transição, entendeu? Fazia qualquer coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho